Música Segundo grato do DTT É o seu beijão mais esperado pela galera da Rosa Marzano de Leão Galera do Rio de Janeiro Galera em Rense aqui, Anapum e demais integrantes Espalha no Brasil Por esse vídeo em Belo Brasil então, vai vendo A galera quer trazer aí a canaleta 5 no AM legal Começando a aumentar 0-1 aí Segundo louco solitário É o louco solitário de Criador e organizador e do grupão Negócio de duas janelinhas Nem qualificado ainda, hein? Não pega nenhum dos esqueletos humanos, hein? Anapum é o Cintiê É o 0-1 da casa do E Segundo louco solitário É o 0-1 da casa do E É o 0-1 da casa do E É o nosso amigo carote, hein? Unidade 02-3 O homem que apresenta, hein? A oitava parte para esse, né? O original da capital da energia O Curuí é Cinti Aí o Papião Silva Ouvirar 0-3 O cara das ideias, hein? O opo é Cinti O que é Cinti Galera que apavora aí Segundo louco solitário Mais um Cintiê Exclusivo aí GTT Talentos da Transamazônica Talentos da Transamazônica Nenhum dos longos sem pescoço Ampidade 04 aí O homem que largou E a motocross Atapurado pode cargar, hein? Negócio de 24 de nove Botando pressão Com 5 milhafone grau E acelera pro lado de Itapaiama Sergipe aí, viu? É o turno sem pescoço Se tem parte Ver o próprio original Segundo louco, galera É o Cezão ainda TTT Talentos da Transamazônica É o Cezão ainda O Cezão ainda O Cezão ainda É o Cezão ainda Tirol!